Não há luta neste mundo que eu não possa vencer Quem confia nesta graça tem poder Tem poder para curar, tem poder para expulsar Tem poder para Cristo proclamar Vou orando sem cessar, vou orando sem cessar Vou orando até meu Jesus voltar Vou orando sem cessar, vou orando sem cessar Vou orando até meu Jesus voltar Meu irmão, se tu quiseres vencer a tripulação Consagrando a sua vida em oração Oração em teu viver, oração em teu sofrer Oração é a chave pra vencer Vou orando sem cessar, vou orando sem cessar Vou orando até meu Jesus voltar Vou orando sem cessar Vou orando sem cessar Vou orando até meu Jesus voltar Vou orando sem cessar Vou orando sem cessar Vou orando até meu Jesus voltar Vou orando sem cessar Obrigado.